Do pistola aqui ó, do Conrado, vai batendo depois, porque a gente pode lutar um no outro que não acerta, mas em você não. Ó, vou lutar o Conrado, o Conrado vai lutar, lutei. Que loucura. É isso. Ai, tô vendo. Ah, a gente tem que separar aqui o time, tá? Tipo... Ah, que isso. Ah, que isso. O Conrado, velho. Peraí, vamos separar, vamos separar. Vamos separar, vamos separar. O que é do Conrado, vai pra esquerda. Vai com ele, na real. O que é do Conrado, fica na esquerda. Fica junto com o pistola lá. Uma meanda, né, velho? Ó, junto com o pistola, a gente vai sempre ficar do lado esquerdo. É direito aqui, tá? Ah, depende, né? Eu tô perdido aqui. Ele vai virando, pô. É isso, velho. A gente fica do lado direito do mapa. Direito do mapa. Isso, Vitor, isso, Vitor. Ai! Ó, Vitor, você tá me batendo aqui, viu? Ó, fi. Ó, Vitor. E o Vitor não é daqui, eu acho que veio. Ah, morreu. Ah, mano, qual foi? Ó, ele não é daqui não, ó. Vamos pegar esse Vitor no planeta, todo mundo. Ó, lá. O Vitor é nosso, não? Fica com o Vitor, fica com o Vitor. Ó, lá, ele tá batendo na gente, safada. Ah, mas aí também não, né? E aí, vazou. Ele estourou nada. Vazou nada, eu boto atrás agora. Ó, o Cadu ali. Ah, eu boto. Agora eu boto. Vai fugir, sim. Matou ele. O Zarya tá bom parando aqui, mano. Boa. Ué, tem que fazer isso com a árvore, ó. Tem que construir de um lado e o outro do outro. Tem erro. Mas ele sai daqui, né? Aí, ó. Tem erro agora. Ah, boa, boa, boa. Aí é triste. Traz pra cá, traz pra cá. Ah, ele vai resetar, hein? Vai ganhar, vai. Vai pra baixo não, vai. Vai pra baixo não. Vem pra casa do mundo, para de botar nele. Isso, isso, ó. Vem aqui na árvore, vem aqui na árvore. Tentando matar o Canavar. É uma maldade. Mas ele vai pra... Ih, morreu. Ai, come on. Quase morto. Aí, ó, tá vindo. O cara é travado, hein, mano. Ai, eu tomei isso. Vocês não fazem porção, não? Não sei não, eu pego daqui mesmo. Eu tinha feito mais... Mano, o Puglia é insano, tá? Ele fez um mapa. O quê? O Puglia lançou lá, ele fez um mapa. Tô louco. Espera? Aham. Vai editar, hein? Ah, ele fez um plugin, cara. Nossa, esse maluco é insano. Então, tem um amigo meu que faz um Python. Eu acho que eu podia fazer um mapa. Eu pensei nisso, é claro, mano. Eu não sei fazer essas coisas. O principal é aqui. É só ficar aqui. Eu não sei, eu tô aqui do lado que... Tô apanhando, às vezes. Fica sempre do lado. Fica em foco no pistolo. Olha o pistolo, tá aqui, cara. Vai, ele. Chequeado. Ai, bateria. Não cumpre. Ai, ai, sai, sai, sai. Ai, caramba. Piste, pistão. Piste, pistão. Not me. Eu vou lutar, hein. Eu lutei. 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 E... cadê? Geraltana, velho. Eu lutei. Vou... O combate é... Ai, eu tô morrendo. Obrigado. Eu lutei. Eu lutei. Tô errando muita vida, hein. Tô errando muita vida, hein. Eu lutei. Tô errando muita vida, hein. Tô errando muita vida. Né, não. Esse aí é ptp. Eu não sei. E por que a gente se bate, mano. Ai, é esse que é o problema. Tá caindo, mano, tá caindo. Tá caindo, velho. Não pode inventar, velho. Tá caindo, velho. Quem tá com o agro, fica na árvore ou fica nessa bola aqui, sabe? Só não tenta nem falar pra baixo, velho. Agora tá muito lag. A bola é isso, né? A ideia também seria evitar de usar skill pra não pegar no coleguinho, né? Só gerar no ataque básico. Verdade. Use skill só quando tiver só a PT sozinho. Ou o seguinte. Quando a gente voltar, a gente avisa, as PT afastam. Pô, mas aí ó, a gente só no ataque básico aí, ó. O pitch fica parado, tu velho. Eu vou tentar usar isso. De novo. Só o ataque básico. Ah, lag. Não é lag para mim. Vai pra bola. Não, vamos continuar aqui. Vamos manter aqui. Ele tá aqui. Vamos correr aqui. Cuidado, galera. Cuidado. Não fica perto da outra PT, não. Fica só uma PT da senha junto. Aqui, tá. Só pra ele agrapar aqui pra trás, tá ligado? Pra ele não é pro campo que eu... Tá. Ele ia usar esse barrel form aí também. Boa, boa. Verdade, né? Vai voltar, hein? Voltar, hein? Botei. Ah, tá ligado pela carminha. Ah, eu murei três segundos pra entender. Traz pra cá, traz pra cá, traz pra cá. Não, não, não. Nossa, vai dar ruim. Não, ele foi pra lá. Não, não vai pra lá, não. Nossa, velho. Traz, vem pra... Vem pra cá. Vim pra trás. Vim pra trás. Vim pra trás. Vim pra trás. Vim lá, vem lá, vem. Vim lá, vem lá. Vim lá, vem lá, vem lá. Vim lá, vem lá, vim lá, vim lá. Vim lá embaixo, tem que subir aqui ó. Minha irmã escrita lá, né? Vim lá. Vamos lá. Millim vamos lá. Isso, 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 isso. Boa, boa, boa. Vem, Tontor. Vem, Tontor. Vem, Tontor. Vou puxar, vou puxar. Boa. Aí. Ele dá três corridão. Já perdi. Tudo bagunçado agora. Vou lutar, hein, vou lutar. Vou lutar? Não, evita de lutar, vem. Luta não. Ué, mas dá dano pra caramba. Ah, mas aí vai ter que gerar o site de pé. Não, mas luta junto e afasta os outros ainda não. Ah, morri. Isso é o Tide do não apertar Z, mano. Aí dá um dano absurdo nele, velho. O Z, ele dá o escudo e depois ele dá dano a quem tá perto. O mesmo dano que tomou do... Galera, a gente tá em cima uns dos outros aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, tá? Vamos dar dano no apertar Z aí, ó. Pera aí, mano. É que eu tenho... Ah, ele vai resetar, velho. Vai resetar. Pira, 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 pira a porta aqui. Resetou? Não. Resetou? Quando ele vem andando pra cá, assim, devagar, ele reseta, velho. Galera, é melhor morrer do que resetar. É verdade. É melhor morrer do que resetar, galera. Aproveita ele resetar aleatoriamente. É, é... Não sei por que resetar. Aí tinha... Todo mundo em cima ali, ninguém saiu, não. Aproveita pra fazer isso aqui, pô. Aproveita. Mata na arte, vixe. Galera, quem é da outra PT não fica perto das PT não. Eu não sei quem que é. Não, é só você olhar do lado esquerdo, tem a sua PT ali do lado esquerdo. Fica só perto deles. É, aparece a vida também em cima. Ah, tá. Só tem um cara aqui comigo. Porque se você ficar na PT do outro, você acaba que mata um amigo. Morri. Aí, se vocês quiserem lutar... Se vocês quiserem lutar aí agora, que eu só tenho a PT de vocês, tá ligado? Tenta... Ó, vamos chegar perto. Luta. Luta todo mundo aí, luta aí. Ah, apertei Z. Luta todo mundo aí, luta todos vocês. Lutei. Isso, vai lutar. Luta todo mundo aí. Não. Só planei 200 de dano. Eu também. Tem que apertar Z no tempo certo, pô. Não pode apertar Z três danos antes, tá ligado? Ai, vai ter dano muito. Tem que apertar Z quando o cara uta. Tá duro. Quase boa. Faz assim, ó. A PT do... Do Cadu sempre fica pro lado de cima. E a PT do Conrado e do... Ele resultou de novo, velho. Wtf. Ah, pera aí. Então, pera aí. Então, pra cá, ele reseta. Tu tem que ficar assim, cara... Não, mas ele resetou aqui no meio, pô. Ah, é. Olha, eu tô achando que só um APT de quatro pessoas vai poder matar esse gente. Que louco. Tá bugado o nosso servidor, velho. Não, vai ficar resetando toda hora. Porque aí, tipo, uma equipe bate, outra bate, aí, tipo, morre. E aí, tá grana, eu acho que ele reseta. O nosso servidor tá bugado, velho. Isso aí. Porque onde a gente fez só quatro com APT normal e resetou também. Ah, então... Não, ele... Ele reseta se o... O Agus andar pra longe de onde ele resetava. Mas tudo muito perto, pô, não. Tá bugado. Tem um padrão, né? Qualquer coisa a gente muda de servidor e testa isso daí. O que é isso? O que é isso? Tem que ir lá pra Europa, ó. Tem que ir lá pra Europa, ó. Pô, aqui ficou bom, velho. Tem que vir pra casa. Traz ele pra casa de volta. Mantenha ele na árvore, ó. Pra quem é esse T-King? T-King tá com nós. Ah, tá pegando isso. É os... É os pobres aqui, o nosso, né? Sem skin. Pois é, não ganhei nada, cara. Pô, é uma ideia, viu? Faz um APT com isso. Tem skin ou APT sem skin pra gente identificar? Boa, boa. Uma APT inteira com a skin do Guaxinim e a outra sem. Ah, todo mundo tem skin do Guaxinim, WTF, velho. Será que as coisas eu trinquei, velho? Não é possível. É, mas é, uai. É isso não. É, porque esse que eu não tinha linkado, eu também não dropei. Eu dropei agora. Ó, derrutei aqui, hein. Vou linkar depois. Ô, meu Deus, o bicho sai daqui. Oh, meu Deus. A pressão minha não dá pra usar... Ah, a pressão... Ah, a pressão não dá pra usar não, hein. Pô, a pressão não dá pra usar não, hein. Oi, é verdade, não dá pra usar não. Não dá pra usado. Não dá pra usado não. Será que o boss é aquele... que, quando mais gente vai ficar mais com mais vidas? Não dá pra usado não. Ah, eu tô mais stun, tô mais stun, tô mais stun, tô mais stun, não dá pra usado não. Eu tô mais stun. Ninguém avisou que você tá... Desculpa, acho que fui eu, foi mal. Doeu, doeu. Todo mundo não está na partida. Foi mal. Esse cara tem 3 anos de morto. Ele é uma rola. Porra, eu tô no seu time? Eu tô tossindo no tempo. Eu tô jogando. Pera, os que estão com vida... Que não é da PT, isso? É, né? Não, os que estão com vida são oponentes. Boa, boa. Eu tô ficando... Ah, tá bom. Mas eu tô com vida. O que tá sem vida é só PT, tá de branco. Ah, agora entendi agora. Valeu. Depois de meia hora do bagulho. Eu acho que ele bugou. Ele vou ultar, hein? Aí, PT do Conrado. Lutei, PT do Conrado. Lutei, PT do Conrado. Volta, volta. Posso ir? Ai, morri. Caraca, cagada. Ele bugou. Cagada. Oh, a gente pode bugar ele na árvore. Boleee. Vai sim, passou reto aqui. Agora vai. Agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai. Bugou, bugou, bugou. É, bugou. Pus habilidade que é boa. Ainda certo. Eu puxei habilidade porque... Aí eu fico falado porque toda hora, véi. Vai dar ataque speed pro time. Boa. Ai, fiz cagada. Fiz cagada, fiz cagada, fiz cagada. Acabou. É só ficar aqui. Na hora que ele usar skill, você dá dodge. É. Tipo assim, ó. Legal, velho. E aí, ó. E dodge aí. Mais fácil, é mais fácil. Pra ver que você errar. O dodge aí. Luce aqui, ó. Legal. Ó, só pra avisar, tá? Não dá pra fazer a poção. Eu usei de boa, velho, poção. Eu usei de boa. Não tô conseguindo usar? Tá, tem que reiniciar o jogo. Tá bugado. Puta merda. Bota. Ah, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai pro outro lado. Vai pro outro lado. Sai daí, três anos. Três anos, vai pro outro lado. Isso. Ai, ai, ai. Boa. Ai, mano. O Megapix tá aí no Discord. Galera, a PT do Conrado tá do lado de cá aqui, ó. Full time. Vai. Quem quiser o tá também, cauta aí. Aproveita que tá bugado. Vai. Só travou. Travou. Travou na árvore. Tá travadinho, hein. Ó, tá com pouca vida agora. E Notiana tá petendo o Cadu aí. Luta todos vocês. Luta todos vocês. Luta todos vocês. Volta, sai, 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 sai. Luta todos vocês. Tá metendo com radar, afasta. Afasta. Tá metendo com radar, afasta. Não, daqui não pega não, ó. Cuidado pra não correr pra ele sair. Ele saiu. Ele saiu. Joga pra esquerda, joga pra esquerda. Se ele quer me correr Traz pra cá, traz pra cá, traz pra cá Nesse lugarzinho Traz pra cá, aqui faz uma boa, tá? Não, não, não Mantenha as PT desse jeito Deixa ele matar, vai logo Ó, se ele for agrar e não tiver como Ele morre, mas não deixa ele sair daqui, tá vendo? Quem que é o agra? É o pistola Vai pra árvore se puder Pistola, hein? Isso, boa 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 Ah, sacanagem velho Cara, vamo mudar de servidor Vamo deixar de servidor Vamo mudar de servidor Vamo mudar de servidor aí, a gente já tinha matado Vamo mudar de servidor aí Vamo mudar de servidor aí, tem alguma coisa Vamo pro Europa que eu não caio Gastei, gastei todas minhas poção Hum, o americano Também não tá Virgínia também não tá Não me gasta a posição desse boss Falar a verdade Volta aí Morre E o ping é menor Do que a Europa? É E todo mundo Tchau